E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa. Galera, hoje eu tô muito de boa, por quê? Hoje eu tô aqui com a Letícia e com a Bruna e a gente vai fazer um duelo aqui na piscina de quem é o melhor mergulhador daqui. Eu sou profissional. Eu quero ver, a gente vai tentar descobrir quem que é o melhor mergulhador. A Bruna talvez possa não se sair muito bem, porque eu ensinei ela a nadar esses diazinhos na parte do mergulho. Ela não se saiu bem, ela não conseguiu mergulhar. Mas nada impede da Bruna entrar no duelo com a gente, né? Ela tá aqui pra se divertir. Ela tem que aprender a nadar, então nada melhor do que nadar pra ela aprender a nadar, não é mesmo? Vocês não concordam comigo? Eu também acho justo, né? Ela tem que nadar pra aprender. Bom, Letícia, ou você começa, Bruna. Letícia. Ah, mas o que tem que ter? Já passou pra Letícia, é porque ela não sabe nadar direito, né, mano? E aí ela vai ter problema nesse negócio. Bom, vamos pegar ali o cronômetro pra gente ver aqui quem que vai ser o melhor mergulhador aqui da casa, hein? Bom, agora chegou a hora, Letícia. O cronômetro tá no jeito. Tá pronta? Então vai lá, ó. Vai, deixa eu te ver aí. Não, pode deixar aqui comigo aqui, vai lá. Não, daqui que eu vejo. Eu que vou ver pra ela. Tá no jeito. O tempo, tá. Vai, Letícia. Vai você primeiro! Ele primeiro, tá achando o quê? Começa com você! Beleza! Sempre me joga na piscina? Agora quem caiu foi ele. Você prova no nariz. Bate aí, amiga. Ai, que foda. Cobravinho! Sai que ele! Você vai ter vôo? Ah, nem vem não, filho. Você vai ter vôo? Nem vem, Letícia, né? Bom, o negócio é o seguinte. Cadê meu celular? Tá comigo. Bom, brincadeiras à parte, né? Já vai entrar na piscina mesmo. Que mal que tem se molhar. Mas enfim, o cronômetro tá aqui no jeito que você vai querer segurar agora. Quer me jogar na piscina? Já tô molhado, tá nem aí? Vai, vai, vai. Só que eu vou avisando. Se tentar me derrubar de novo, eu vou levar junto. Não. Eu vou levar junto. O que você tá tentando me derrubar? Por quê? O que você tá tentando me derrubar? Não! Não! Bom, Letícia, você começa no mergulho. Eu... Vamos ver quanto tempo a Letícia vai demorar pra ir e voltar no mergulho. Vamos ver. A Bruna não tem muitas morais de mergulhar, mas hoje ela vai conseguir. Letícia, você tá pronta? Deixa eu falar uma coisa. Pode pular daqui já mesmo, dando impulso? Pode pular daqui, ó. Você vai pular daqui, vai bater lá do outro lado e vai voltar. Se você vai fazer mais rápido que eu e a Bruna, nós não sabemos. Vamos ver agora. Tá pronta, Letícia? Tá. Ó, vamos ver quanto tempo a Letícia vai fazer isso aí. Quanto tempo ela vai fazer? No já, hein, Bruna? Coloca aí, ó. O cronólico vai iniciar, hein? Tá. Então vai. Dois, três e vai! Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tá morrendo ali, ó. Tá só porendo pra atravessar do outro lado ali, hein? Vai, Letícia. Melhor que eu, tá. Vai, Letícia. Vai! Olha! Quanto tempo, quanto tempo. 27 segundos. A Letícia foi e voltou. Agora! Você quer ir? Vai você, Bruna. Vai você mesmo que eu não... Tá bom, tá bom. Então eu vou. Eu vou deixar a Bruna aí por último, já que ela não sabe nadar. E agora vai ser minha vez. Vamos que vamos. Como que foi o negócio aí? Péssimo. Hã? Péssimo. Fazia tempo que você não mergulhava? Fazia. Ixi. Fiz um pouco sem fôlego. Mas foi de boa. Foi tranquilo. Eu vou ganhar de você, sabia? Ó, teve uma desvantagem. Por quê? Porque na hora que eu parei ali, eu acho que terminaria ali, mas tinha que voltar, né? Mas tudo bem. Tinha que voltar. Não, mas eu falei isso no começo do vídeo. Tá, tá certo. Fiz que tinha que voltar. Quero ver você fazer a minha vez. Agora é minha vez. Sai pra fora aí, que você vai ter que ficar aqui na plateia. Segura aqui meu boné. Fica aí com o boné. E bom, vamos no mergulho aqui, vamos ver. Vê se não rouba aí, tá, pra sua amiga, tá? Roubar pra sua amiga, o negócio vai ficar feio. No já. Na hora que vocês falarem já, eu tô indo. Um, três, já! Nossa, ele pulou e eu paro lá do outro lado. Não é. Não, eu tô com as fichadas. Nossa, gente! Quinto, dezesseis. Nossa. Quanto? Quero dezesseis, eu senti. Dezesseis. Sou o Michael Phelps, versão gordo. Bom, eu acho que eu me saí muito bem. Tipo assim, você não conseguiu escorregar tanto na hora do mergulho. É. Mas já teve uma vez que a Letícia ganhou de mim nesse desafio do mergulho. Então, galera, a gente não pode subestimar. Agora, Bruna, é a sua vez. Vamos ver o jeito que a Bruna vai se sair nessa. Vou zerar aqui o cronômetro, se posicione. Eu não sei nem entrar, eu não sei nem entrar. E vai que vai. Essa eu quero ver. Vamos só ver, Letícia. Ó, o cronômetro tá aqui. Vai tá aqui na plateia, Bruna. Pode ir, vai que é tua. Ai, gente. É que o mergulho é seu. Eu vou entrar assim. Vai, relaxa. Quando você falar já, amiga. Ah, eu vou perder, meu. Então vai. Já. 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 Vai, 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 Maria. Esse mergulho também pra junta, mano. Ih, olha lá. Vai, amiga. Eu confio. Hashtag eu confio. Eu acredito. Eu confio desde dois minutos. Vai, amiga. Volta. Já tem que voltar já. Ah, mas quantos minutos que tá? Eu já saio. Vem logo. Não, dá pra você ganhar ainda, vem. Força. Força. Gente, vai. Vai, amiga. Vai. Vai. Ai, tem que ganhar mergulho, ele mete. Vai. Se retira da piscina. Não é cheguei. Se retira da piscina. Se retira da piscina. Vai, amiga. Pô, amiga. Não foi dessa vez. Não foi dessa vez, infelizmente. Não foi dessa vez, ó. O tempo aqui, ó. Tá horrível. E ela, tipo, tá saindo da piscina ainda, tá ligado? Agora, vamos fazer o seguinte. A gente vai ter que fazer um desempate. Eu e a Letícia. Pensando bem, galera. Como a Bruna se saiu bem... É, mal. Bem mal. No mergulho. Com melhores palavras. Ficou eu e a Letícia. Então, eu pensei aqui o seguinte. A Letícia teve um tempo parecido com o meu. Tipo, eu ganhei na primeira. Mas o tempo não foi tão diferente assim. Vamos fazer o seguinte, Letícia. Vamos aqui pra última. Eu contra você. Quem faz o melhor tempo vai ganhar. Eu e você. A Bruna já foi desclassificada. Então, no caso... Tadinha da Bruna, né, gente? Mas alguém daqui pode ganhar. Então tá. No caso, então, Mike. Se eu ganhar nessa, vai ter um empate entre nós dois. Porque você ganhou de primeira. Entendeu? Não, não, não. É só quem ganhar aqui. Quem ganhar aqui ganhou, entendeu? Certeza? Sem essa, entendeu? Tudo ótimo. Tudo bom. Vai que vai. É eu primeiro, então? Pode ficar tranquilo. Eu só quero fazer essa pra gente ficar kit aqui. Pra gente ficar no mano a mano. É, até porque você é homem, né? Quem faz o melhor tempo vai ganhar aqui de nós dois. Não tá valendo nada. Não tá valendo dinheiro. Deixa eu ligar o cronômetro aqui, né? Zerrei o cronômetro. E agora vai ser a vez da Letícia no mergulho. Letícia, pega e tenta... Vou te dar uma dica. Na hora que você cair na água, você tenta ficar com o corpo esticado assim, ó. O maior tempo possível. Por quê? Porque você embala mais. Se você pegar e fazer assim, você perde o embalo do fundo. É, se você fazer assim, você perde o embalo do fundo, tá ligado? Tá. Vai, tenta aí. Vamos ver, ó. Um, pode ir? Pode. Um, dois, três, já. Pronto. Ó. Tá com a barriga. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Tá voltando, mano. Ó, o tempo dela tá bom, mano. 14 segundos, metade da porta aqui. Não sei não, hein? Ó, Letícia, você saiu melhor do que da última vez. Quanto? Você fez 23 segundos. Nossa, muito tempo. Ela se saiu melhor do que da última. Mas agora vamos tentar eu. Sai da piscina aqui, ó, pra você segurar o cronômetro. Que agora vai ser minha vez de mergulhar. O cronômetro, Letícia, tá no jeito aqui. E agora chegou a minha vez pra gente ir pro duelo final aqui desse mergulho. Será que eu vou ganhar? Ah, com certeza. Fiz 23. Mas vamos tentar, tá ligado? O negócio tá saindo até o forro aqui dos shorts. Mas acho que vai dar tudo certo aí. Então tá, vai lá, Marcos. Vamos preparar aqui pro nosso grande salto. E vamos ver quem que é o melhor mergulhador aqui de casa, hein? Um, dois, três e... Valendo! Vai perder, vai perder. Mentira, gente, ele vai ganhar muito fácil. Vai ganhar muito fácil. Olha lá, olha lá, tá voltando. Tá voltando já. Tá voltando. Tá voltando. 17. 17? Yes. Você tinha feito... 23. 23? Eu ganhei! Eu ganhei! Mas você é um mergulhador e tanto, hein? Eu sou um golfinho. Você não acha que eu pareço um golfinho? Golfinhos são bonitos. Não, golfinhos são fofinhos. Não, golfinhos são bonitos e fofinhos. Ô, Bruna, vem pra cá, Bruna. A Bruna tá meio triste ali, porque não conseguiu mergulhar. É pressão, né, gente? Bom, galera, a Bruna tá até triste ali no canto, porque não conseguiu mergulhar. Mas logo, logo a Bruna vai ficar boa, porque tem muita prova na piscina pra gente fazer aí. Inclusive, na próxima semana vai ter o campeonato da piscina aqui em casa. E, Bruna, você vai ficar ligeira na piscina. Depois do campeonato, você vai ficar esperto, Fih. Você vai ver se não vai. Você vai aprender. Você vai aprender a nadar no campeonato. Ou ela morre afogada, ou ela... Ou ela aprende.